Abertura Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir essa aula, mas vocês vão assistir, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Aqui vai ser a nossa aula de revisão do conteúdo europeu, tá? A gente já falou sobre ele, a gente falou de população, economia, e aí a gente viu que a população europeia está concentrada mais na Europa Central, onde estão, de alguma maneira, localizados aí os países mais importantes, Alemanha, Itália, você tem a França, Reino Unido. Então, esses países, de alguma maneira, eles têm uma representação muito forte. Por quê? Por conta da sua história, da sua cultura, das suas economias. Quero lembrar aqui que a Europa é besta da civilização, né? E é besta também da Revolução Industrial. O que enfatiza muito bem as primeiras cidades, de alguma maneira, os primeiros aglomerados urbanos, as concentrações populacionais, né? E as características básicas da população europeia, que ela é irregular, né? Os aglomerados urbanos nos centros urbanos industriais, como eu falei para vocês, impulsionada a partir da Primeira Revolução Industrial. E o pós-guerra, de alguma maneira, impulsionou essa reconstrução da Europa Ocidental, né? A partir do Plano Marcha, que vai auxiliando e vai ajudando essa reconstrução europeia, tá? E ali também estão as cidades globais, ou seja, aquelas cidades que influenciam outras. Tem essa característica muito básica de influenciar outras cidades, não é isso? E aqui eu coloquei uma questão para a gente analisar, né? Vamos lá ler essa questão, né? Analise as afirmativas sobre o quadro humano e marque F para as alternativas falsas, né? E marque verdadeiro para as alternativas verdadeiras. Ó, vamos responder essa questão aqui. Gente, na Europa, a tendência é que haja diminuição da população nas próximas décadas, visto que a parcela do continente, ela tem o quê? Ela é composta por idosos. E aí, o que é que a gente tem para essa alternativa? Ela é verdadeira. A gente sabe que a Europa passa por um período de envelhecimento grandioso populacional, porque isso tem relação direta com a sua qualidade de vida, né? Então, isso guia, de alguma maneira, essa composição idosa. Na segunda alternativa, os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados índices de desenvolvimento humano do planeta. Ó, lembre-se que IDH está pautado em educação, saúde e renda. Acabei de falar aí na letra A, que a qualidade de vida dessa população, de alguma maneira, promoveu o quê? Esse envelhecimento da população, né? Por quê? Por causa da educação, do investimento em saúde, a renda bem distribuída. Então, essa população está contida neste quadro. Então, verdadeiro, né? Outra coisa aqui que a gente precisa pautar, considerado o berço da civilização ocidental, o continente europeu mais populoso da Terra. Isso é falso, o mais populoso é a Ásia, né? A Ásia é o continente mais populoso que existe. Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os cinco países mais populosos da Europa. Verdade, populosos e povoado, né? Ou seja, distribuído de alguma maneira. Em razão da sua pequena extensão territorial e seu grande contingente populacional, a Europa é o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de... maior número de habitantes por quilômetros quadrados em todo o território. Não, gente, isso não procede, certo? Por quê? Porque tem áreas também que, em determinados aspectos, não são tão povoadas, como de que maneira? As áreas mais frias, né? Então, essas áreas mais frias, elas não são densamente povoadas. Ok? Olha lá, outra questão para a gente trabalhar aqui é essa sobre transportes. A gente viu que a rede de transportes da Europa, ela é extremamente moldal, ou seja, isso quer dizer que ela tem mobilidade. E por que ela tem mobilidade? Gente, eu já falei para vocês que você quer conhecer um país, um continente, qualquer território, se ele é globalizado. Primeira coisa, a quantidade de satélites distribuídos e as luzes acesas durante a noite, né? A outra questão é a comunicação e transporte. Se essas duas molamestres funcionarem, consequentemente, você vai ter aí uma fluidez, né? Vamos fazer essa... Responder essa questão, porque ela é ambígua. De que maneira ela é ambígua? Ela tem outras considerações para a gente fazer nessa questão e a gente aprender. Olha, o desenvolvimento e o acesso de transporte intercontinental somado à facilidade de obtenção de informações sobre outros países por meio de veículos de comunicação impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida. Nem sempre foram alcançados fora do país de origem. Ele está falando já desde aí do processo de migração. Ele está falando de povos que, de alguma maneira, chegam ao seu território europeu. Eu quero lembrar aqui que o europeu é nacionalista, né? Ele tem considerações na sua identidade que é justamente tratada e traçada a partir de um contexto chamado essa raiz da identidade, né? Ou seja, não é que ele não permita a entrada de imigrantes. É que ele entende que esses imigrantes vão roubar os postos de trabalho, vai empobrecer a sua cultura, né? Vai restringir a questão da raça também, né? Porque o preconceito está pautado nisso. E aí, ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos para a entrada de imigrantes. A gente sabe que neste século, sobretudo 2018 e 2019, houve uma grande entrada de imigrantes na Europa por conta dos problemas socioeconômicos, né? Síria, Líbia, africanos também. Então, muitos, mas muitos refugiaram-se na Europa. E aí a questão traz assim. Um exemplo, né? Mundialmente reconhecida a restrição à entrada de imigrantes, conforme mencionado o trecho acima, é a criação da União Europeia com número irrestrito de países, a construção e ampliação do Muro do México, a intervenção dos Estados Unidos em Cuba, a deportação de estrangeiros irregulares do Brasil, a difusão de políticas públicas xenófobas na Europa. E aí, o que a gente pode pensar nessa questão aí? Vamos lá entender essa questão? O que é que ela está pedindo? Ela está falando, gente, para a gente pegar como exemplo da construção e ampliação do Muro do México. Professora, mas a gente está falando de Europa, mas serve como exemplo. Porque o muro que é construído na Europa é a xenofobia. E do que é que eu estou falando desse muro construído a partir disso? Olha, veja, a gente está falando de um muro existencial, né? Concreto. Mas eu estou falando de um muro no sentido de impedir que outras pessoas entrem. Claro, a resposta correta é a letra B. Mas eu estou falando da letra E com vocês, sobre as caixões xenófobas da Europa, porque esse é um muro que acaba impedindo a entrada de imigrantes para esse território. Isso acontece em outros países desenvolvidos. Por quê? Justamente por essa questão relacionada aí à entrada desses imigrantes, né? Ou seja, a questão de identidade. Beleza? Olha, a gente já falou aqui da pirâmide etária, né? Em outros momentos. A pirâmide etária europeia, desculpem, ela está dentro de um contexto que, se vocês observarem, ela antes tinha uma base mais larga. Agora, ela tem uma base mais restrita. A tendência é que isso continue desta maneira. Em função de que, já falamos anteriormente, da qualidade de vida desta população. Vamos aqui responder uma questão sobre isso, para a gente poder focar direitinho aqui. Olha, o envelhecimento da população está mudando radicalmente radicalmente as características da população europeia, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar, nas próximas décadas, a 30%, né? Com mais da população total. Graças ao avanço da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função de quê? Declino da taxa de natalidade, aumento da longevidade. Letra B. Aumento da natalidade e diminuição da longevidade. Crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade. Aumento da longevidade e o crescimento vegetativo. declino da taxa de mortalidade. E diminuição da longevidade. Qual seria aí, pessoal, se a gente fosse marcar a alternativa? Qual é? Vamos lá. Vamos pensar nisso. Essa questão aí, se a gente for responder, ela é a seguinte. Houve um declino na taxa de natalidade e um aumento da longevidade. Ou seja, letra A, tá? Gente, a gente já viu essa charge em outros momentos, né? E eu gosto de repeti-la porque, assim, ela não é distante, né? Ela está dentro desse contexto. Por quê? Para a União Europeia, essa questão dos imigrantes é muito complexa. Porque no entendimento deles, eu já falei para vocês, deixar muito evidente a questão nacionalista patriota do europeu. Ou seja, essa entrada, de alguma maneira, pode compreender como uma questão da diminuição nos postos de trabalho, né? Choque cultural, investimentos no estado do bem-estar social, que a gente já falou sobre isso em outro momento. Então, precisou de políticas públicas para compreender e alinhar essas questões relacionadas à entrada desses imigrantes, certo? Vamos aqui responder uma sobre indústria, da indústria europeia, né? Para a gente não perder também a linhagem da atividade. Vamos lá. Então, a atividade industrial da Europa Ocidental é correto afirmar que o processo de industrialização começou na Grã-Bretanha, apoiou-se em estrativismo mineral a partir do qual se desenvolvera a siderurgia mecânica pesada. A indústria siderurgia alemã baseou-se nas reservas minerais de ferro e carvão no Vale do Roo. A indústria pesada francesa instalou-se meio século antes da Inglaterra, localizando-se na região do Mediterrâneo. D, Roma, Milão e Nápoles são os maciços antigos, mais antigos, centros de indústria metalúrgica italiana. E atividade siderúrgica na Suíça e Auxa caracteriza pelo grande volume e produção do aço. A letra certa aí, gente, é a letra B. Por quê? É justamente onde a gente tem aí as grandes reservas no Vale do Roo, né? E aí, justamente proporcionando, concebendo também fomentando a indústria pesada que existe na Alemanha. Quero lembrar aqui que a Alemanha hoje é o centro industrial da Europa, tá? Hoje ela é a bola da vez no continente europeu, tá? Mapa da França, as áreas de escasse destacadas correspondem a quê? Ó, para ser bem enfática com vocês, essas áreas aí, gente, está falando das regiões industriais, certo? São as regiões industriais da França, certo? Para a gente deixar isso muito claro e trabalhar bem essa questão cartográfica, tá? São pontos aí organizados que esse destaque aí está falando, né? Das áreas industriais. aí é onde tem as zonas de carvão, de ferro e que contém os portos, né? Então, essas regiões, elas ficam próximas aos portos. E isso, de alguma maneira, vai trazer o que? Uma concentração mais urbana por conta dessa condição, certo? Vamos aqui para mais outra questão. um país peninsular da Europa, velha, né? Velha potência colonial que não conseguiu uma atividade industrial de destaque ao longo da sua história. Atualmente, enfrenta problemas de decréscimo demográfico e carência de fontes de energia. sua atividade econômica são predominantes rurais, com destaque para a produção vinícola. Já respondemos a partir daí. Turismo e pesca é simples, gente. Aí a gente está falando da Itália. E quando a gente fala de fontes de energia, fica muito claro essa carência, porque não é peculiar da Itália. Mas a questão turística é só a gente lembrar do Vaticano de Roma que está nas suas proximidades. Então, aí, estamos falando da Itália. No mais, gente, revisão para vocês. Quero deixar aqui claro. Para vocês também revisarem os conteúdos já dados, fazendo uma análise, sempre organizando a rotina de estudos de vocês, para que vocês também tenham sempre em mente tudo o que já foi dito nas aulas. E é importante que vocês assistam, porque no próximo plantão nós vamos ter um quiz de revisão online, mas nós vamos fazer em sala, online, na nossa sala virtual. Então, estude e revisem que a gente vai fazer lá. Beleza? obrigada, né? Sempre bom ter a oportunidade de falar com vocês. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.